Música Programa Poder Quântico Asa Toda sexta-feira às 16 horas Na TV Tudo Pré Grande Litoral Nas redes sociais ou no site Apresentação Gabriela dos Santos Apoio Guarujá Varejo IPG Varejo Boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos hoje de volta com mais um programa Poder Quântico Asa Sendo transmitido pela TV Tudo Pré Grande Litoral E hoje estamos aqui presente Temos uma convidada especial Que é a Raquel Prates Ela é uma terapeuta Ela é benzedeira também Herveira, pesquisadora das técnicas ancestrais Pós-graduada em fitoterapia e prescrição fitoterápico Tudo bem? Seja bem-vinda! Olá! Tudo bem? Boa tarde a todos! Estou muito feliz com o convite Muito honrada de trazer Um pouquinho desse conhecimento ancestral Vivencial E muito obrigada Vamos lá Vamos falar sobre ervas Vamos trazer esses conhecimentos aí Eu que agradeço pela confiança De ter aceito o nosso convite E hoje o tema especial Falando sobre ervas É o equilíbrio energético Através das ervas sagradas Eu queria que você contasse um pouquinho Aos nossos telespectadores Para as pessoas que estão em casa acompanhando Sobre a sua trajetória dentro da fitoterapia Como que foi a sua chegada A essas escolhas de ervas Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro Eu acredito que elas começaram dentro de casa A minha mãe, as minhas bisavós principalmente Sempre utilizando das ervas Então não existiam farmácias próximas na época delas Então tudo para as minhas bisavós especialmente Era através dos chás Através das ervas Então tinha uma dor de barriga Trazia a erva para um chazinho Passava a mão ali sempre tendo um jardim em casa Então eu nunca via as minhas bisavós Sem um jardim em casa Então de dentro de casa eu já trouxe Essa questão das ervas De como poder curar também através da natureza A cura pela natureza E aí cresci, me desenvolvi Busquei outras atividades profissionais Até que aos 30 anos Eu regresso para esse conhecimento ancestral E começo então a me recordar desses conhecimentos Já dentro de casa E aí fui buscar estudar mesmo Como eu gosto de falar, Gabriela É trazer o contemporâneo com o antigo Com a ancestralidade Então as minhas bisavós não sabiam ler Não sabiam escrever Mas tinham grande sabedoria com as ervas Então eu busquei trazer essa sabedoria delas Junto com o estudo contemporâneo Então fui realmente estudar Me especializar E também nasci de um lugar muito especial Que você não sabe Eu era hipocondríaca Então boa parte da minha vida Era ter Total Era ter dentro da bolsa ali da mala Vários remédios Então remédios alopáticos Então assim Não podia ter uma dorzinha Que já buscava ali um remedinho para tomar E então aos 30 anos Buscando mesmo Eu digo que as ervas Elas entram dentro de um processo De autoconhecimento terapêutico Dentro dessa ancestralidade Que está comigo Dentro da minha essência Da minha família E aí eu comecei a me lembrar E o meu físico também Começou a ficar muito debilitado Por conta de tanto remédio E sem a devida necessidade Então eu comecei a me recordar E comecei a estudar Comecei a perceber como um chá Um implastro Um cataplasma Uma tintura Pode ajudar muito Além do que o remédio alopático Não estou aqui para falar mal Do remédio alopático não Muitas vezes é necessário A gente fazer inclusive A dosagem dos dois Das duas medicações Mas acho que é bem interessante A gente se lembrar também Dessa estrutura ancestral Que nos cabe Então nasce desse lugar E aí depois isso torna-se profissional Então eu começo a fazer garrafadas Reconheço uma tia Em Brasília Que eu não conhecia Muito bacana a história Que a Raquel nos traz Sobre a sua trajetória Dentro das ervas O quanto a ancestralidade Tem nos ensinado A gente fazer o uso dessas ervas Para a prevenção mesmo De doenças Para a organização do fluxo energético Então é uma contribuição Que as ervas têm Junto dessa ciência milenar Que é a fitoterapia É a energia através das ervas Exatamente E trazendo essa Essa questão contemporânea Da fitoenergética A minha avó nem sabia O que dizia essa palavra Não tinha a menor ideia Do que representava essa palavra Fitoterápico Fitoenergético Então na verdade O que elas tinham Era o conhecimento vivencial Então eu entendo Que tem o conhecimento do livro Mas ele só pode ser realmente Extraído a partir da vivência De quando a gente começa a utilizar No nosso corpo No nosso campo E entender quanto isso é possível Que a cura é possível Através da natureza E não só, Gabriela Através da questão medicamentosa Mas também Através Da questão energética Do corpo Do campo Dos banhos Tudo isso também é muito relevante Não só a questão medicamentosa Isso é importante falar Porque as pessoas que não têm Assim, muito acesso Às vezes as pessoas que também Não fazem Não têm uma clareza Sobre o uso Terapêutico das ervas Não têm o conhecimento Às vezes acabam Saindo um pouco Perdendo um pouco Da percepção Daquilo que ela pode Extrair de melhor Daquilo que pode Funcionar para ela De forma De forma Conectiva mesmo De conexão mesmo Porque nós temos Essa natureza integrada A tudo Então quando a gente Faz o uso Automaticamente A gente está Em contato Com essa Com essa ciência Que faz parte Da nossa ciência interior Então é tudo Um complemento Sim E como iniciou O uso das ervas Para fins Na medicina Integrativa Entrando um pouquinho Mais Porque os índios Já fazem Já é algo Cotidiano Para eles Já é bem Habitual Para eles Fazer o uso Das ervas E como Que chegou Essa necessidade No Brasil Das pessoas Se apropriarem Mais da erva Porque vem um pouco Também da cultura Do candomblé Dos ritos Que eles faziam Utilizando das plantas Das ervas Eu não sei Se é do seu conhecimento Mas a primeira Garrafada Foi feita No Brasil Essa garrafada Inclusive Ela tinha mais De 28 ervas E resinas Elas foram Catalogadas Por jesuítas E levadas Para a Europa Depois O que tornou O remédio Que curou A malária Na Europa E a peste negra Também Contribuiu Então Medicamento Brasileiro Natural Nosso Ensinado Pelos nossos Pagés Foi levado Para a Europa Para a cura Das doenças Então A primeira Garrafada Chamava Trípalos E essa Garrafada Então Gerou muita Grana Para os europeus De algo Que era nosso E foi tanta Grana Gabriela Que essa Informação Sobre essa Garrafada Essa receita Jesuíta Ela foi Depois Pedida Pelo 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 rei Do Brasil E nunca Foi encontrada A receita Essa receita Ela nunca Foi encontrada Justamente Porque ela Valia Muito Então Desde sempre Usurpado Do nosso País Essa estrutura Dos nossos medicamentos Do nosso conhecimento Então Obviamente Vem De outras Regiões Da África Enfim Esse misto Que é o Brasil Mas há muito tempo A gente trabalha Junto com as ervas Há muito tempo A gente entende Essa conexão Com a mãe natureza Não só a nível Como eu disse No medicamento Mas o quanto Através da energia A gente pode curar Fins emocionais Inclusive Fins espirituais O quanto Um banho De erva Uma reza Uma defumação Através das ervas Elas podem também Nos acalentar É muito comum A gente está muito pilhado Ali muito nervoso E caminhar Numa terra Arrar na areia Mexer Abraçar a árvore A gente comentou Muito sobre isso Abraçar a árvore Se conectar Com essa força E ali a gente Já conseguir Descarregar Energeticamente As plantas Elas reconhecem A nossa energia De densidade E ela bem estruturada Ou seja Bem informada Daquilo que ela deve fazer Através dos comandos Ela vai nos beneficiar 200% Então ela já faz Isso naturalmente Quando a gente faz Através de um conjuro Através da palavra Da reza Da comunicação Com essas plantas Ela vai fazer isso 200% Vai limpar mesmo O nosso corpo A nossa energia Melhorar o nosso mental A gente está tão peda Nessa coisa do dia a dia Exatamente Das emoções distorcidas Das informações Redes sociais E pessoas E essa pandemia Também que a gente está vivendo Você aí minha gente Que está aí Passando por essa pandemia Está aí com medo Está aí cheio De padrão De pensamento negativo Crenças De sofrimento Um banho de erva Sem dúvida alguma Se você me permitir Depois quero dar uma dica Aqui de um banho de erva Com certeza Com certeza Um pouco esses padrões Pensamentos negativos Essas densidades Que a gente está vivendo hoje Estão sentidas nesse momento Sem dúvida Raquel E às vezes Não só É o banho Para as pessoas Que não tem assim Às vezes Talvez não acreditem Mas também Elas podem estar ligadas Com a natureza Sem dúvida Trazer os quatro elementos Para a vida dela Fazer uma caminhada Na praia Trazer Se fortalecer mesmo Porque isso é que nos sustenta Isso dá uma força Para a gente Gera uma força Integrativa E como que as ervas Você falou sobre as ervas O uso das ervas No caso Para equilíbrio Que a gente está trazendo aqui Em todos os corpos Desde o mental Emocional O corpo mais sutil Como que é feito Esse trabalho Raquel Com as ervas Como que ela é atuada Como que ela atua no corpo Sim Primeira coisa Que a gente tem que pensar Quando a gente fala De ervas É ritualizar De forma simples E não simplista A gente esqueceu Esse ritual Então Voltando lá Para a ancestralidade Voltando lá Para a minha bisavó Para as minhas avós Obviamente A gente está Olhando para o agora Para esse momento Que a gente vive As pessoas Informam muitas coisas Então para fazer um ritual A gente precisa de muitos elementos Muitas coisas Muitas palavras E aí A gente esquece De fazer o simples Que é honrar O elemento Que a gente está trabalhando Então a primeira coisa Que eu digo É honrar O reino vegetal Para fazer o uso dele Então ok Que você está fazendo Para um banho Que vai te limpar Mas que você tenha A noção Da quantidade Que você plante Na sua casa Né Que você Ao mesmo tempo Que tira Também possa devolver Para a natureza Então que você plante E que você faça Também a sua parte Então eu quero começar Desse lugar Se você me permite Né Claro De falar um pouco Do respeito Com o reino vegetal Antes mesmo De usufruir dele Tá certo Então a primeira coisa É o respeito Depois a fé Né Ali se você olhar Para um galinho desse E não tiver fé Que através Desse ser vivo Ele vai poder Te ajudar De alguma forma Inevitavelmente Isso não vai ter Efeito algum Né Então a gente Tem que ter Está pelo menos Né Como você falou Tem gente que não acredita Então tem que estar Pelo menos Disponível Né As pessoas que me procuram Não acreditam Eu digo Ok você não acreditar Então deixa que eu faça O meu trabalho Né Então esteja disponível E as pessoas normalmente Se surpreendem Né Então a segunda coisa Que eu digo sempre É a fé E depois o amor Né A gente cuidar Com carinho Ao tirar um galinho Que quer que seja A gente ter respeito Ali Dizer o motivo Que está sendo retirado Aquela planta Daquele lugar Raquel E se eu compro Né Muitas pessoas me perguntam Mas se eu compro A pessoa não arrancou Com respeito Nem com amor Né É um comércio É uma planta É uma erva Né Então cabe a você Quando essa planta Chegar na tua casa Ritualizar Como é que eu faço isso Raquel Precisa de palavras mágicas Precisa ter um Amplo conhecimento Negativo É falar a partir do coração Ali com a sua plantinha Então convido você A estivar assistindo a gente Ou posteriormente Pegar uma plantinha E colocar ela na sua mão E conversar com ela Né Dizer que você está ali Qual que é o seu intento O seu intuito Com este trabalho Com as ervas Né E rapidamente Gabriela Parece algo assim É magia natural Da forma mais simples E benéfica Que você pode imaginar Viu? É coisa simples Bonita de meu Deus E fácil Que é entrar nessa comunicação Com outro ser Né Então Ai Não fala Né Mas sente Ok Então as ervas Já existem estudos Né Estudos científicos Inclusive Que as ervas Elas fazem ruídos Ao elas serem retiradas Do seu lugar natural Ela senta Ela sentem dor Então já existem estudos científicos Sobre isso Né Então por esse motivo É muito necessário Que a gente faça ali É como ir na tua casa Né E mexer nas suas coisas Ou retirar alguma coisa Da sua casa Né Sem pedir licença Sem ter amorosidade Com aquilo que está sendo feito Tá certo? Então Eu sinto que essa é a primeira coisa Respeitando tudo isso É você colocar a sua espiritualidade Né Eu sinto que as ervas Elas sempre tem muita conexão Com aquilo que é espiritual E aí você pode me perguntar Espiritualidade tem a ver Com espírito? Né Tem a ver com Com religião Eu vou te dizer que não Tem a ver com sagrado Né Então buscar a sua sacralidade Naquilo que você crê e confia Pra fazer Um banho Que seja Né E aí sim Você está pondo a intenção real Daquilo que você deseja Né A maior magia Na minha opinião Está no intento Que se é colocado Então se você me disser Como é que a planta funciona Eu vou te dizer Que é através das suas intenções Por isso que até hoje Os banhos que eu vendo Eles têm ótimos resultados Porque quando eu estou fazendo Eu estou ali colocando Intencionando O que eu desejo Colocar de energia Naquela planta Além do que ela já traz Né Além do que ela já tem Como aura Como alma Né Eu acho que é isso Independente do meio Como a pessoa Se encontra Né Nessa conexão Com os meios Que ela vai utilizar De ervas Ela colocando Ela colocando Exatamente Como você falou Colocando o amor A intenção Daquilo que ela Né Que ela tem Em conexão Com a planta Com certeza Isso tudo já Flui naturalmente Você não precisa Fazer muitos rituais Né Levar para algum lugar Sagrado Né Não tem muito Misticismo Né Como as pessoas Acreditam É uma coisa Muito direta Natural Direta Natural Porque isso faz Parte de nós Né É a gente Em essência Né O reino vegetal Somos nós Em essência Também Então eu sinto Gabriela Que quanto mais A gente cria Misticismos Como você trouxe Né Dificuldades Isso vai fazendo Com que a gente Se afaste Se afaste Exatamente Vai se afastando Você vai falar Cria até um bloqueio Né Uma resistência Eu não sei fazer isso Eu não posso fazer isso Eu não dou conta De fazer isso Então quando eu ensino As pessoas Eu estou toda arrepiada Aqui falando disso Quando eu ensino As pessoas A fazer seu próprio Ah mas eu não tenho Eu não tenho condição De fazer isso Eu não tenho conhecimento Né Você não dizia Isso a uma velha Há 50, 60 anos atrás Que ela não tinha conhecimento Fazia por intuição Por intuição Porque ela conversava Com a planta Ela sabia O que a planta Queria dizer Como é que o índio Amada Ele sabia E como ele soube Determinadas plantas Serviam para determinadas doenças Ou para ser ingeridas Para determinadas conexões Me explica Como é que ele sabia Não tinha livro Né Não tinha Google Não tinha Google Como é que ele fazia Para saber Ele se conectava Com a natureza Ele entrava Em conexão Com um campo De informação Sutil É o que a gente Esqueceu de fazer Né Exatamente Aí tem o dúvida Foi se perdendo Ao longo do período Foi se perdendo Ao longo do tempo A gente vai Se apegando Nas coisas que a gente Precisa ter de imediato Né Nessa Nesse condicionamento Né Que a vida exige E a gente vai perdendo A nossa essência Nosso contato Com as coisas mais puras Né Mais essenciais Né Essenciais Eu digo que a gente Entrou na geração miojo Né 3, 2, 1 Tá pronto Então a gente não quer Experenciar Vivenciar Né Como os nossos Ancestras fizeram E é claro que eu não sou Contra Ok Estudo Até porque eu estudei Muito livro Conhecimento Mas não adianta Você ficar com o livro Debaixo do braço E não ir Pra mata Né E não ir lá Falar com eles Lá no habitat natural deles Porque o que tá no livro Alguém escreveu Alguém vivenciou E como boa geminiana Que sou Eu também vou querer Experenciar Né Então eu também vou querer Ir lá saber Se isso é real E ter as minhas Próprias experiências Diante disso Então hoje eu busco Ir em loco Né Eu vou muito A quilombos Eu vou muito Em raizeiras Eu vou muito Nos herveiros E vou Estou humildemente Com meu Caderninho Debaixo do suvaco E aprender Sinto igual criança E aprendo E aprendo Assim absurdamente Coisas que eu não tenho Livros Absurdamente Então quando a gente Coloca nesse lugar De aprendiz Com essa ancestralidade Que sabe tanto E sai desse lugar Ah, mas você fez pós Você fez isso Eu não conheço nada Quem conhece são eles E eu me coloco Nesse lugar De aprender Com essa ancestralidade E fazer o que? Colocar de forma contemporânea Esse aprendizado Né Colocar através das palavras Né Colocar pro mundo Em disposição À disposição das pessoas Pra que isso chegue Pra mais pessoas Né Então eu sinto que é isso Juntar de novo E a gente vê Enquanto isso Tá perdido Porque a gente vê Por uma geração Que hoje em dia Tudo que é pronto Né Hoje em dia Tudo se tem na mão Né E a gente não tem Que faz mais Aquela caminhada De ter as sensações De sentir Até de valor Né Alguma coisa Que a gente Conquista Né Porque é tudo Muito fácil Né Muito simples Não tem o valor da conquista Né Não tem o valor da conquista Porque você não luta pra isso Né Exato Exato Realmente se perdem Se perdem Eu fico pensando Eu fico pensando Se as nossas ancestrais Fossem preguiçosos Como nós somos Né O quanto não teriam Chego de informação Pra nós Né O quanto teria se perdido Né Dessas coisas que hoje A gente pode ler nos livros Então Eu acredito que A minha parte O meu legado Com as ervas É levar pra mais pessoas Simplificando Pra que essas pessoas Criem um gosto De retomar Pro natural Né Simplificar Pra que a gente possa Regressar De onde a gente veio Esse é o intuito Né Então se você me disser O que você veio fazer É isso Raquel Eu vou pedir só um breve intervalo Nós voltamos já já Tá Retornando mais assuntos Sobre ervas Tá muito bacana E aí a gente Já se aprofundar um pouquinho mais Falando sobre ervas Rituais Banhos Se você puder dar alguma dica Fiquem aí que a gente vai tirar Oráculo das ervas Aqui também pra vocês Não percam Hein pessoal Acompanhem Até mais TV Tudo praia grande e litoral Tchau 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 A CDIAL Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral tem como missão oferecer diagnósticos confiáveis, por meio de soluções tecnológicas, atualizadas e profissionais capacitados, visando o bem-estar de seus pacientes e clientes. Conquistar o reconhecimento público, adotando normas e padrões, segundo os melhores referenciais em nível nacional e internacional, que validem a melhoria contínua dos processos de gestão da sedial. Exames realizados, densitometria óssea, ecocardio doble color, eletrocardiograma, endoscopia digestiva alta, holter, mamografia digital, mapa, raio-x digital. A única em Praia Grande é realizar o exame panorâmica, membros inferiores e panorâmica coluna vertebral, teste ergométrico, ultrassom ou ecografia, ressonância magnética, colonoscopia, sedial, Rua Sebastião de Oliveira, 47, no Boqueirão, em Praia Grande. Para mais informações, ligue 3476-6161. Retornando ao programa, Poder Quântico Asa, Olá, estamos apresentando no nosso programa hoje a Raquel Prat, ela é terapeuta holística, benzedeira, herveira, pesquisadora das técnicas ancestrais, pós-graduada em fitoterapia. É um prazer ter ela conosco e voltando ao assunto que acho que estávamos conversando, o equilíbrio energético, que é o tema hoje, através das ervas sagradas, sobre as ervas, né, a utilização de ervas, quais são as formas utilizadas que se pode fazer com o uso das ervas? Então são muitos, né, são vários, mas eu quero trazer alguns aqui. O primeiro, que eu gosto demais, é o próprio banho, né, então banho de ervas, quinadas, ervas frescas, ou também ervas em decocção, né, que é através da infusão, da infusão e da fervura, né, das ervas. Então como é que eu posso fazer um banho de forma muito simples, aí eu já vou dar a receitinha junto, então, como uma forma de fazer o banho aí, tá? Então algo que você tem na sua casa, de forma muito simples, muito provavelmente você deve ter na sua casa, que é erva doce, né? Então erva doce a gente costuma ter em casa para fazer os chazinhos, né? Junto com a camomila também, e aí eu quero trazer um banho de sono, aquele banho para dar uma tranquilizada nesses momentos que a gente está passando. Muita gente falando da insônia, né? Então eu quero dar um banho e um chá também. Pode ser, Gabi? Pode, fica à vontade. Um chá também, um chá para insônia. Então esse é um banho, inclusive, que pode ser dado em mulheres grávidas, em crianças, em recém-nascidos, em crianças pequenas, então na família toda, né? E aí não importa o banho, só a erva, mas a intenção que você vai colocar nela, né? Então esse é um banho de decocção, então são as ervas secas, você deve colocar na palma da sua mão a quantidade de banho, e você deve colocar as suas intenções, né? Para que haja uma noite tranquila, de sono, revitalizador, que você tenha bons sonhos, assim como a sua família, vai colocar a sua intenção ali, pode colocar um rezo também, que você goste, que você queira, e aí vai colocar a água para ferver, subiu a água, você desliga e coloca essa quantidade. Normalmente, para a palma da mão, dá para dois litros de água. Então falando lá atrás do respeito de quantidade, então é interessante a gente usar só o que é suficiente, tá? Aqui você pode acrescentar, se tiver em casa, macela, também é gostoso, folhas de maracujá, também é uma delícia, e aí colocar isso no banho, tampar e deixar por infusão dez minutos. Vai coar e depois fazer um banho, pode ser feito no chuveiro, depois do seu banho de higiene, você vai usar esse banho na família, nos filhos, no marido, tá? E o chá que você pode fazer, que é um chá também bem fácil, delicioso, tá? Você vai colocar duas colheres de açúcar numa panela, e vai fazer aquele meladinho, aquele meladinho da vovó, vai fazer um melado com esse açúcar, vai jogar meio copo de água e um maracujá inteiro. Vai deixar esse maracujá derreter junto com esse açúcar, e colocar uma folha de alface, uma folha de alface, e uma folha de melissa, tá? Uma folha grande de melissa, ou duas folhas pequenas, e uma folha grande de alface. Vai jogar um pouco mais de água, meio litro de água, vai dar uma fervida, e deixar por infusão, depois coar. Olha, se você não estiver dormindo com esse chazinho, tenho certeza que você vai dormir, também pode ser dado para crianças, exceto para diabéticos, porque aí a gente tem muito açúcar, tá? No mais, pode ser dado para a família toda. É muito bom passar receitas, porque as pessoas que nos acompanham, e pessoas que buscam, né, esses rituais, né, que fazem uso mesmo do chá natural. Eu mesmo sou fã de chá, eu adoro chá, e banhos também eu faço alguns, né? E até sobre, você falou, colocou sobre os banhos, alguns banhos têm restrições que não podem ser aplicados da cabeça, né? Tem que ser feito do pescoço para baixo. Que legal essa pergunta. Bacaníssima essa pergunta. Anotou a receita, faz, viu, Gabi? Depois você me conta. Essa receita do chá é infalível. Criança que está sem dormir, é maravilhoso, viu? E fica docinho, saboroso. Vamos falar do mito do banho, né? Então, o banho, na verdade, Gabi, todos os banhos, dentro do que eu aprendi e vivencio, eles podem ir na cabeça, ok? A questão está no conhecimento dessas ervas. Então, na junção delas, o que combina com o quê para que eu possa fazer na cabeça. O banho, ele só não pode ir na cabeça se você tem uma ritualística espiritual que não permite, tá bem? Então, se você tem uma ritualística espiritual, que seja candomblé, umbandista, normalmente, que fazem essas concessões, aí sim você respeita o rito religioso onde você está, ok? Se você não está dentro de um rito religioso e sente que deve tomar na cabeça, inclusive é na cabeça que a gente tem mais problemas, né? Inclusive nesse chakra aí, chakra coronário, os pensamentos e tudo mais. Então, eu atendi recentemente, quero contar isso brevemente, uma senhora que ela não tomava banho na cabeça porque ela dizia que dava fobia, justamente por conta dessa história de não tomar banho na cabeça. Eu disse para ela, comece com boldo. Faz um banho de boldo na cabeça. Vou tentar. No dia seguinte, ela me manda, foi a melhor coisa que eu fiz, foi tomar o banho de boldo na cabeça. Ela realmente me aliviou e eu consegui dormir, tá? Então, se você tem medo, tem receio, alguma coisa do tipo, começa fazendo com ervas mais simples, busque estudar, busque conhecimento, fale com pessoas que tenham conhecimento, fale com pessoas que saibam como te indicar e faça um banho. Então, na verdade, ele é um mito desde que você não esteja numa estrutura religiosa. Perfeito, Raquel. Então, banho na cabeça. Exatamente. Banho o tempo todo. Banho na cabeça. Agradecendo antes, os telespectadores que estão nos acompanhando, a Alessandra que deu um oi também no primeiro intervalo, agradeço pela participação, que está nos acompanhando, nos assistindo. E fora isso, Raquel, quais são os benefícios da fitoterapia, né, dessas ervas? Qual é o benefício que isso traz para a pessoa? Benefício, vitalidade, né, vitalidade física, porque é através das ervas, que é a forma natural, não só quanto à questão medicamentosa, mas também de se alimentar. Essa é a forma natural. Quando a gente vê através da nossa ancestralidade, essa é a forma natural. Quando a gente percebe a ancestralidade, vê como esses velhos e velhas, eles eram fortes, é porque eles viviam da terra. Não só de estar na terra necessariamente, mas de se alimentar de coisas mais naturais. Então, eu digo que é para a gente desempacotar menos e tirar da terra mais. Então, isso serve para a alimentação, isso serve para o chazinho, isso serve para o banho, inclusive coloquei no meu Instagram uma esteira de cura agora para a primavera. Então, eu posso colocar, fazer uma esteira de cura na minha casa e me deitar, fazer um momento de relaxamento, de vitalização do meu campo áurico e energético. Então, ele serve desde a questão emocional, física e também espiritual, onde eu também vou me conectar com o meu sagrado. Raquel, estou muito doida, não estou entendendo o que é espiritualidade, não sei o que é sagrado, não estou entendendo como é que eu faço para me conectar com isso. Para, respira, pega uma planta, leva para o seu cardíaco, vai respirando o aroma dela, só respirando. Bem simples, gente, vai respirando, respirando, e principalmente a mirra que eu trouxe aqui para conversar com vocês. Oi, gente! Ela é uma planta que trabalha a espiritualidade, Jesus benzia com mirra. Incenso de mirra, resina de mirra, que não é essa mirra, não é essa mirra, essa aqui é o incenso, a falsa mirra, que é o que a gente tem aqui no Brasil, servia para a questão da espiritualidade, para acalmar o coração. Então, eu venho com a mirra aqui no meu coração e vou respirar, vou sentir o perfume dela, ela é extremamente perfumada, e vou me conectar através dessa essência dela. E só aí, eu já começo a me tranquilizar. Eu, quando estou com muita raiva do marido, o que eu vou fazer? Eu vou plantar. A raiva passa na hora, gente. Está com raiva do marido, vai plantar, faz um chá, a raiva vai passar, é automático, viu? Ela tem o poder mesmo de trazer um pouco mais de tranquilidade, vitalidade, força também, né? Por exemplo, um banho de força, quer ver um banho de força bacana que vocês devem ter na casa de vocês? Casca de gengibre. Então, um banho de força, potência, né? Para trazer mesmo bastante vitalidade, colocar... Ah, eu posso dar essa dica também, Gabi? Porque é tão legal. Passa de laranja, limão e mexerica. Isso a gente tem ao rodo em casa, né? Coloca no álcool. Álcool normal que você compra no mercado, também não precisa dificultar, não. Coloca no álcool, 20 dias, põe no seu armário, depois você vai ter um belo spray de vitalidade para a sua casa, por exemplo. Coisa simples, gente. Você tem em casa, você chupa laranja, limão, mexerica, você vai colocar isso no álcool e depois vai ter um spray de limpeza para a sua casa, né? Vai parar de comprar spray, vai fazer um spray com a tua energia, com a tua força, trazendo a vitalidade, tudo que você quer para a sua casa, para a tua energia, para o seu trabalho, para os seus projetos, né? Você vê a importância. Você vê a importância de tudo na natureza, é reaproveitável, né? Nada se desfaz. Tudo você pode reaproveitar. Nada se desfaz, né? O meu suco aqui vai com a casca de abacaxi, né? Então, tudo aqui na minha casa a gente utiliza. Eu tenho a minha horta que gosto muito de tê-la, né? Para fazer as coisas naturais. E tudo isso eu ensino nos meus cursos, Gabi, porque é o que eu aprendi, o que eu li no livro e o que eu vivencio. Muito também do que eu faço no dia a dia para trazer essa simplicidade. Por exemplo, congelar um banho. Trazer rapidez para as coisas que a gente precisa fazer também no dia a dia, né? Então, muita informação aí para compartilhar. Esse programa teria que ter pelo menos duas horas para eu falar aqui. O tanto de dica que eu tenho para dar, viu? Muito bom, Raquel. Com certeza. E é de muita utilidade para as pessoas que estão nos ouvindo e pessoas que vão assistir também. Realmente, assim, faz toda a diferença. A gente se conectar com a essência, né? Das coisas mais leves, mais puras, dá um conforto para a gente. Traz uma paz de espírito. E entrando na questão da diferença entre a fitoterapia e as plantas medicinais, qual é a diferença entre elas? Legal. Boa pergunta também. Fitoterápico é feito com plantas medicinais. Plantas medicinais não são fitoterápicos. Qual que é a diferença? O fitoterápico é a parte industrializada da planta medicinal, ok? Então, ele tem reconhecimento e legislação pela Anvisa, certo? Então, para dizer que você faz um fitoterápico, esse fitoterápico ele tem que estar na lista da Anvisa de regulamentação e quantidades também que devem ser feitas. Então, ele é um medicamento feito com a medicina natural. Já não tem uma restrição porque aí precisa de uma prescrição de um médico, né? Perfeito. Precisa de uma prescrição, precisa de locais que façam de forma correta, né? Então, precisam de farmácias que trabalham com extratos ou tinturas medicinais. Então, quando a gente fala ervas medicinais a gente vai falar do chá, a gente vai falar do banho, a gente vai falar da defumação, aí a gente está falando de planta medicinal. Fitoterápico, então, é um medicamento feito das plantas medicinais, tá? Com regulamento da Anvisa. Então, para dizer que você faz uma fitoterápica, isso precisa estar regulamentado pela Anvisa. Então, é muito sério, viu, gente? Assim, não vai bebendo também qualquer coisa, fazendo de qualquer jeito, porque lendo o livro começa a fazer. planta natural também mata. Também quero deixar isso aqui, né? Então, ao mesmo tempo que ele é benéfico, ele também pode matar, ele também pode prejudicar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Excesso de picão, né? Aquele picão que a gente passa lá, pega no mato, faz um chá, uma criança com equitirícia, o excesso dele pode dar problema no fígado, por exemplo, tá? Então, se você não sabe, se você não sabe administrar esse tipo de coisa, não faça. Busca quem sabe, e aí você vai ter uma orientação. Uma orientação. Sempre uma orientação necessária. É importante falar, porque na necessidade, as pessoas acabam, às vezes, não pesando, né? Porque acha que é natural, acaba recorrendo a métodos mais fáceis, né? Não tendo uma dificuldade em procurar uma pessoa especializada nessa área. Exato. Vai no Google, né? Ai, preciso de taxar. E vai no Google, não sabe como fazer, não sabe as quantidades. Ai, é um chá, mas qual é a quantidade, né? De que forma que eu tenho que fazer isso tem um respaldo, principalmente para fitoterápico, tá? É bem importante. Raquel, a questão também, a gente tá falando muito de ervas, tem ervas também que estabilizam e chakras, os centros energéticos, né? Do nosso corpo. O que você pode, no caso, ir entrando sobre algumas ervas específicas mais utilizadas para as pessoas que têm alguma complicação, que é sempre mais o flexo solar, ou às vezes o básico, né? Que tá comprometido, as pessoas que têm pouca conexão com a terra, pessoas que estão num estado depressivo, o que você pode estar recomendando, assim, ervas específicas? Ótima pergunta. Eu gosto muito, muito, muito quando a gente fala de aterramento do eucalipto. Inclusive, gente, o eucalipto é ótimo para fechar portais aí abertos, né? Negativos. Então, para aterramento, eu indico o eucalipto, tá? Não façam uso interno do eucalipto se você não souber como fazê-lo. Então, é importante que você faça banhos de eucalipto, tá? Para as mulheres, também, vaporização com a ruda é bem interessante, também, para esse processo de aterramento, de limpeza, reconexão, tá? Falando aí de mulheres, você que tem um público grande de mulheres, a vaporização com a ruda também é bacana, tá? E para criar e gerar movimento, né? Então, se você está estagnado nesse processo depressivo e tudo mais, a pitangueira, ela é especial, né? Então, ela é uma grande movimentadora de cabelo, tá? E aí, sim, a pitanga, a gente pode fazer uso através do chá. E é importante levantar isso porque muitas mulheres já estão no processo de menopausa ou entram num ciclo tamestrual e tem muitas cólicas, né? E cólicas, assim, que não consegue mesmo, né? Não é algo, assim, que você consegue aguentar, né? Acaba, pessoas ficam com desclama, realmente é muito forte. Então, é bom a gente aí estar dando uma dica que vai ser... Menopausa, a sálvia. Tem dúvida alguma, chá de sálvia, chá de amora, né? É claro, gente, que a gente vai dizer sempre, tá, Gabi? Isso é bem importante de falar. Um chá, a fitoenergética, a questão, a proporção dele para uma pílula, por exemplo, um extrato, fitoenerápico, é definitivamente menor. Porque a concentração dele é menor, tá? Então, se eu te disser que para uma pessoa que está com graves problemas, disfunções na menopausa, eu prefiro indicar um extrato, eu prefiro indicar uma tintura, uma cápsula natural. Porque o chá vai demorar muito tempo por conta da concentração. Porque a planta tem água. Quando eu ponho na água, isso aumenta também a proporção. Então, ela não está tão intensamente ali com o seu poder energético fitoterápico, tá? Então, se é um problema grave, gente, busque uma prescrição fitoterápica, tá? Agora, se você tem aquela cólica, aquela dorzinha que a gente tem aí, né, mensalmente, aí sim o chá, ele vai ajudar. Uma boa bolsa de camomila, bem quentinha, na barriga, né? Tem uma bolsa que eu faço, eu também quero deixar uma dica aqui, é você pega uma fronha na sua casa, coloca um bocado de arroz, um punhado de arroz, um punhado de camomila, amarra essa fronha, põe lá pra esquentar no micro-ondas, depois põe na barriga. Eu duvido que a sua cólica não vai passar, tá? Em 30 minutinhos, a cólica fica assim, maravilhosa, a gente vai trazer essa essência quente da camomila junto com o arroz, tá? E ele vai realmente desinchar, né, o vento, o ciclo, o fluxo, né, que gera a mesma cólica. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais tranquila. Você vê o quanto a natureza tem aí pra nos oferecer, né? Cura, prevenção, em todas as formas essa natureza proporciona, né, esse equilíbrio, né? Por isso que eu falo, pega a fronha em casa, a camomila que tá ali já no potinho, um bocadinho de arroz e a gente tem uma bolsa de conta. Olha que legal, né? Então, é isso que a gente tem em casa. É o que eu gosto de falar nos produtos, que eu gosto de fazer na minha vida. Praticidade, simplicidade sem ser simples. A simplicidade também. Simplicidade que traz benefício, né? Eu sinto que é dessa forma. É trazer a vovó pra dentro da gente, de volta, né, com tudo que a gente tem pra usar em casa. Eu acho que isso é muito bacana. Raquel, eu vou pedir pra que você puder passar seu contato, pra que as pessoas que estão nos assistindo queiram conhecer mais seu trabalho de perto, saber sobre esse trabalho que você faz com as ervas também, artesanatos que você faz também, né, voltado à natureza. Vários projetos que você tem aí, cursos que você ministra. Você fica à vontade, pode passar pras pessoas. Gente, primeiro quero agradecer, Gabi, querida. Muito obrigado pela oportunidade, né? Eu adoro falar de ervas, eu ia estar falando aqui horas e horas sem parar. E agradecer também a oportunidade do programa, né, da gente poder falar de um tema que eu acredito que é de importância e relevância pra todo mundo. Então, gente, quem quiser saber um pouco mais sobre ervas, conviver de forma simples com o reino vegetal, eu tô dando um curso agora, dia 17, 18, online, sobre o poder das ervas sagradas e vou falar ainda muitas dicas, muitas receitas, muitas coisas que você vai conseguir fazer na sua casa de forma muito simples. Um curso totalmente acessível realmente pra chegar pras pessoas elas começarem a utilizar. Eu também trabalho com xamanismo aqui, trabalho com constelação, né, e o meu espaço fica aqui em Bertiloga, aqui a gente faz também rituais com as medicinas da floresta, retiros espirituais, né, todos bem-vindos aqui. Tô dentro da região da mata, não podia ser diferente, né? Então, aqui a gente tá dentro da mata, da cachoeira, além de dar o curso, eu vivencio isso aqui no loco, né? Então, quero muito convidar todos pra que venham até aqui, quem sabe em breve, né, a gente tá fazendo também esse curso presencial, imagina, eu levando vocês direto na mata, pra ver lá na mata, já respirando lá e já fazendo seu banho de erva lá na mata. Aqui a gente faz passeios também, nós somos o hostel e o ecoturismo, então a gente já tá aberto fazendo esse tipo de passeio, são todos bem-vindos. Dentro da força e dos artesanatos, do cachimbo, do curipe, né, de tudo que é ancestral. Eu digo sempre, Gabi, que cada um vem com uma plaquinha, né, quando a gente encarna aqui nesse plano. E a minha plaquinha é trazer as pessoas de volta pra casa. Então, tudo que eu faço é com o intuito de trazê-las de volta pra casa, de volta pra sua raiz. Uma árvore com raiz forte é uma árvore forte. Exatamente. Eu recomendo, eu fiz, tive a oportunidade de presenciar o curso do xamanismo, foi, assim, de uma vivência incrível, né, eu tive, assim, muitos insights e é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a participação, também, por ter aceito o convite. Raquel, agradeço, viu, pela confiança, agradeço a todos, Paulinha, gratidão por estar nos assistindo e acompanho o nosso programa, Poder Quântico Asa, acontece todas as sextas-feiras, às 16 horas, pela TV Tudo Pré Grande Litoral. Um beijo a todos e até mais. Gratidão, Raquel. Gratidão, gente. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Vou tirar aqui uma cartinha. Dá tempo de tirar uma cartinha? Dá tempo? Vamos lá. Pode tirar. Dá a cartinha aqui que eu prometi. Cartinha pra semana, então, sexta-feira, domingo, começa uma nova semana, né? Então, vamos ver a força da natureza. Esse é um oráculo só de ervas. Olha que lindo. Vamos ver o que as ervas vão ter de ervas aqui. Erva doce. Olha, falei do banho de erva doce e saiu erva doce. Então, realmente, eu tava certa, né? O banho de erva doce também traz felicidade, né? Então, que a felicidade invada a tua casa, invada os seus projetos, as suas relações, que o erva doce seja abundante na tua vida e que traga, realmente, esse aconchego, esse descanso que a gente tá precisando do que a gente tá vivendo. Gratidão. Beijo, luz. Muita vida pra nós. Tchau, tchau. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Ficamos por aqui. Próxima sexta-feira temos mais assuntos. Gratidão ao Tatá e ao programa. Até mais.